O Parque da Água Branca A coisa de ter galinha e gato e pavão faz esse parque muito especial e tem muitas memórias minhas lá Tem um parquinho, inclusive, que é um mini parquinho de diversões que o cara, dona do parquinho, mora na rua de trás aqui no bairro da Pompeia e eu sempre vejo ele consertando os carrinhos e pintando eu passo com as meninas, olha os carrinhos lá sendo arrumados todos e tem cavalo pra caramba, tem feira orgânica tem um cafezinho mineiro lá no meio, ele é todo meio mágico